Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje eu tô aqui para mais um vídeo no canal Joga Velhote para mais um vídeo do jogo Test Planet Forever Só que antes de começar galera, vamos para o desafio do like, vamos lá, vou contar até 5 bem rapidamente, vamos lá, quem deixa o like nesses 5 segundos bem rapidão 1, 2, 3, 4, 5, não conseguiu dar o like, comenta, eu fui rápido E quem não conseguiu, deixa o like aí, ajuda o velhote e se você gosta desse jogo, comenta se você quer a continuação, beleza? Vamos lá galera, vamos continuar, a gente parou aqui no capítulo do Tubarão Comilão, no nível que? 6 Olha aqui como é que está a minha caminhada nesse nível aqui, eu consegui 3 estrelas aqui e 1 estrela apenas, o resto não fui muito bem, mas tudo bem, vamos lá Vamos ver o que nos espera nesse level aqui, tubarão comilão já está aqui, que é isso, ouriço do mar, não pode, tem que pegar apenas os ouriços pequenos Então está chovendo, ouriço do mar, cuidado, peguei 1, chuva de ouriço do mar, eles tem espinhos, cuidado, cuidado tubarão, eu ia falar cuidado velhote, mas é o tubarão que está lá Calma, mais 1 aqui, peguei de novo, mais 1, ok, muita calma nessa hora Cuidado na hora de engolir o ouriço do mar, porque ele tem muitos espinhos Vamos lá, acho que eu já posso pegar todos né, não tem nenhum, aí, não vai cair nenhum no chão aqui não, nenhum vai cair, nenhum, nenhum, nenhum Eu sou o tubarão mais rápido do oceano para engolir ouriços do mar Vamos lá, que, ih, cresci já, o que será que tem? Ah, nossa, são vocês que estão jogando ouriços Eu pensei que eles estavam chovendo do céu, mas são as lontras, não joguem, não vou deixar eles caírem, hahaha, não, 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 lontras Vocês não vão jogar ouriços do mar, que, nossa, peguei mais um, nossa, cuidado, 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 cuidado tubarão Aqui, 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 ok Nossa, eles não param de jogar, eles tem um estoque infinito de ouriços do mar, galera É o que parece, né, pelo menos, é o que parece, já jogaram mais de 100 aqui, eu acho Mais de 100 Não joguem, parem com isso Eu tenho que ficar limpando o oceano, o tubarão com o milão Vocês não vão ganhar, eu que vou, eu que vou ganhar, não adianta jogar os ouriços do mar, eu que vou Ahá, agora foi bem, enquanto, bora ver Uma estrela do... Nossa, três estrelas, uhuuu, que emoção, muito bem, velhote, comecei bem, né Próximo, vamos ver Ih, começou aqui, cheio de barco, o que que tem aqui embaixo? O que que é isso? O que que é isso? É tipo óleo? Como que é isso? Eles estão... Eles estão poluindo o meio ambiente O que que vocês estão fazendo? Eu sou o tubarão que cuida aqui do oceano Vocês não podem jogar óleo Eu acho que é óleo, né, galera Bolhas de óleo Então tem que pegar todos esses óleos Que Tão aqui Óleos São óleos, não óleos Pensa aqui, ah, são óleos Tem óleo aí de animal? Não, é óleo Óleo de indústria, eu acho, sei lá Que tá vindo dali, né, não sei Mas vamos limpando aqui esse oceano, limpando E olha o tamanho já desse tubarão Ele já tá medindo 10 metros Daqui a pouco eu vou pegar esses navios malvados Esperem, esperem e verão a força do tubarão comilão Lá, 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 lá Peguei mais um, peguei mais um Ok 11 metros 12 metros Estou crescendo e vou ficar maior que vocês Na verdade É isso aqui que tá jogando, né? Mas eu acho que tudo faz parte da mesma indústria Essas coisas aqui Poluindo, né? Hum, só observo Só observo essa sujeira Mais um aqui Peguei, peguei Aqui também E aqui também Nossa, eles ficam aí, galera Eles tão querendo pegar os olhos, né? Mas eu não vou deixar Porque eu vou pegar primeiro Aqui, mais um Tantararã 14 metros já Ai 15 metros 15 metros Aqui, vamos lá Pegando, pegando, pegando Mais isso, mais isso E Daqui a pouco eu vou conseguir engolir esses navios Eu aposto Saiam de perto de mim? Peguei Haha Aê, pode Nham, 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 nham Aê, vamos ver quantas estrelas Favou muito, 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 muito Duas É É, galera Fui bem Duas estrelas Eu que já tô acostumado com zero estrelas, né? Mas vamos lá Próximo O que que é isso? É corrida? Corrida! Eu acho que tem que ir pra cá É isso mesmo? Eu não sei o que que é fazer Tinha uma seta que era pra cá O que que é pra pegar aqui, afinal? Ah Tem que pegar esses negócios aqui Tipo essas coisas de madeira Eu entendi Como eu sou Eu sou um tubarão pequeno Eu vou pegando só essas pequenas E depois eu vou de novo Aí já pega a segunda Entendi Como é que funciona Ah É tipo uma corrida Calma, calma Bora Bora, 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 bora Peguei um Peguei um Vai, 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 vai Bora de novo Bora, bora, bora Pega aqui Peguei mais uma E salto Aí vai pegar a terceira Ok Aê Salto de novo Aí vamos pegar mais uma aqui Depois corre, corre, corre Vai nadando Bem rápido Mostra que você é o tubarão mais rápido Do oceano E vai Depois de novo aqui Uhul Mais um Eita Não foi, não foi Me atrapalhei Calma, calma, calma Peguei Certo Vamos, vamos, vamos Vai tubarão com milão Mostra sua força Sua habilidade Aê Só tem mais dois agora Só mais dois Só mais dois Hum Ok Ok Agora é a última rodada A última corrida Peguei E aí Vamos lá Deixa eu já memorizei aqui o caminho Aqui Peguei E aí Aê Vamos ver quanto foi Foi mal assim Nossa Eu pensei que eu tinha ido tão bem Foi mal É né Acontece Acontece Nas melhores famílias E vamos lá Próximo Peixes Temos peixinhos aqui Ok Peixinhos O que é isso? Ah, um peixe gigante ali Calma peixe gigante Calma peixe gigante Calma Você tá querendo Competir comigo? Você não vai ganhar Não adianta Tubarão com milão É o mais forte Do oceano Isso aqui é salmão Na verdade Eu acabei de ver Que é salmão Um peixe De boa qualidade Né Eu acho Que é de boa qualidade Salmão é bom? Nunca provei Pegando mais um aqui Aqui Mais isso Mais muito salmão Ai Desculpa Seu peixe Desculpa Desculpa É porque eu estou muito apressado Eu quero tentar vencer E conseguir Três estrelas Né Eu espero que eu consiga Não Mas acho que não Porque eu já perdi ponto ali Com peixe gigante Então Oi Ih Lá 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 Não me pega Vamos lá Já estou medindo Três metros Sai Opa Peguei um Cadê? Cadê? Peguei outro Cadê o outro peixe? Cadê o outro? Peguei outro Aí vamos ver Vai 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 Uma estrela Duas estrelas Duas estrelas Foi bem Foi bem Ok Próximo Vamos lá Timber Não sei o que é isso Mas vamos ver Ah madeira O que é isso? Estão desmatando as florestas Vocês não podem fazer isso Não façam isso com as árvores Eu sou um tubarão do bem Mas como assim? Estão engolindo as árvores também Até as casas Olha isso E aqui também Opa Falta as casas aqui também Pegar umas casinhas aqui Ok O que tem mais pra cá? Não tem mais nada? O que ainda tem? Não tem nada aqui? O que eu esqueci de pegar? Pra cá ó Aqui ó Essa casa E Uou Aê Quanto vai? Foi bem? Uma estrela Uma estrela É Foi Mais ou menos Né? Próximo nível Whale Ah alguma coisa com baleia Né? Que isso? Leão marinho Certo Leão marinho Vamos vendo Que tem leão marinho Pra cá Nossa Olha ali A baleia gigante A baleia gigante Está Ali E eu tenho que tomar cuidado Com a baleia gigante Enquanto isso Eu tô pegando Os pequeninos Leões marinhos Eles parecem ser pequeninos Né galera? Porque o tubarão já tá medindo Quatro metros Por isso que tá bem pequeninos Lá Aqui A baleia gigante Cadê você? Onde que você está? Eita Tá ali Eu chamei ó Vem mais uma Mais uma Modo turbo Uou Nossa Acelerou Ai Desculpa Perdi ponto né Já sei que eu não vou conseguir Ai de novo Eu não vou usar esse modo turbo não Porque ele é muito rápido E acaba Batendo nas coisas Então tome cuidado Bastante cuidado E eu acho que eu não vou conseguir Nenhuma estrela nisso Será? Será? Eu tô tão bem no tubarão com milão Vamos lá Ixi Já pode pegar alguma Peguei a baleia Cadê? Cadê? Peguei a baleia Outra baleia Outra baleia Peguei Vamos ver quantos foram Acho que eu fui mal galera Sabia Sabia Olha eu perdi dois pontos lá Ok Agora vamos para o último nível O que será que nos espera aqui? A história do tubarão né galera A história do tubarão Que é o capítulo Do De toda a história dele né No caso Começa pegando esses peixinhos aqui E depois Iremos Conseguir algo mais Olha já pega isso aqui também Esses negócios aqui de baixo Esse caranguejo aí Andando bem rápido né Opa Cuidado Aqui tem um monte de peixe Enquanto galera já cresci aqui ó Aê Pegando as anêmonas E esses peixes estranhos Que quem assistiu o primeiro episódio Sabe Que eu já passei por aqui Inclusive esses caranguejos Já estão bem pequenininhos Ih pode pegar os peixes estranhos Corre Pega Pega Opa Ai Ixi Peixe gigante não ali Ainda não né Pelo menos ainda não Aqui um caranguejo O que mais Os peixes estranhos Ih cresceu de novo Agora Ouriço do mar Ok Ouriço do mar também Ouriço do mar O peixe que era gigante agora Já não é tão gigante assim Já tá pequeno E tem mais gigante Ixi Água viva também Tem água viva Tome cuidado Aqui é o pepino do mar Ok Pegando isso E aqui não pode ainda O que que é pra pegar agora Olha as lontras Cuidado Cuidado Que tem que pegar isso aqui Agora já consigo pegar água viva Olha isso Opa Água viva também aqui E também isso Que mais Ai Cuidado lontra Aqui vamos lá Mais uma água viva Mais uma também Será que Oh dá pra pular pro outro lado E tem uns patos ali Vamos Uhul Que peixes Isso aqui também Caneta do mar Né Opa Pato Agora galera Já cresceu mais um pouco Vamos ver Tem uns peixes aqui Ah não Caçadores de novo Caçadores de novo Não saiam Vocês sempre me atrapalham Eu vou perder ponto por causa deles galera Vocês já sabem né Agora sim galera Olha isso Já tá conseguindo pegar lontra Cisne E os caçadores também né galera Eles fugiram de medo Do tubarão comilão Ha 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 Quem manda aqui sou eu Ih Lá 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 Vamos lá Que a gente tá conseguindo um bom tempo aqui né Eu acho que a gente vai Aqui Opa Leão marinho Leão marinho cresceu um pouco mais Agora o que que é Apareceram isso galera Como sempre Aparecem coisas maiores Então tem que tomar cuidado Com esses tubarões gigantes Agora galera Olha isso Opa Aqui as madeiras Pode pegar Ok Olha de novo Ali As casas ainda não Eita Olha isso Lá vem de novo Aqueles aviões Que estão tentando Me vencer Mas a gente consegue pegar aqui ó As baleias Olha o tamanho já Dos Do tubarão Pegando todas as baleias aqui Aê A gente já pode pegar também Barco Barco né Ah esse aqui é muito grande Ah mas eu já posso pegar os Próprios É Aviões que estão tentando Me pegar né Ha 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 Lá 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 Não me pega Ih Peguei Nossa eu tô perdendo ponto galera Acho que eu não vou conseguir Tá muito difícil esse aqui Vamos lá Aqui Opa Peguei as casas Daqui Cuidado Cuidado com esses negócios Mais um aqui Um barco de Caça de tubarão Mais um Um navio não Um avião também Baleias Ok Certo Sai do meio Yeah Peguei mais Eita agora o que será Que vai acontecer aqui Aqui As árvores Peguei Faltam as casas Aqui também Bora Aqui Pega Nossa É a floresta Vai até o final Não vai Ele não vai até o final galera Pega um pouquinho Que eu vou Super salto Vai Agora foi Peguei Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que que ainda falta aqui Nossa Peguei aqui Tudo isso Ai Submarino gigante Socorro Submarino gigante Que está me caçando Mas ele não vai conseguir Porque ele é muito lento Você é muito lento Você é muito lento Você não consegue me pegar Quero pegar essas casinhas Aqui Aqui não tem mais nada Eita Vou perder ponto Vou perder ponto Vou perder ponto Cadê Mais um navio Mais um aqui Mais um aqui Dá licença Seu submarino maluco Dá licença Seu submarino maluco Sai Peguei Hahaha Quanto que eu vou conseguir Uma estrela Ok É Foi bom Então é isso galera Terminamos aqui O capítulo do Tomarão Com Milão E o próximo Olha aqui Raposa Se vocês querem a raposa Comenta Eu quero a raposa E é isso Um abraço E tchau